Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O glorioso volta a campo na sexta-feira que vem, 18 de outubro, às 20h, para enfrentar o Criciúma no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre a dupla de zaga do Botafogo visando o duelo com a equipe de Santa Catarina. Falo também sobre a valorização de jogadores alvinegros na seleção brasileira, principalmente Igor Jesus e Jefinho parece estar próximo do retorno pessoal. No meio do vídeo trago alguns recados importantes a respeito do canal Fabiano Bandeira. Pois é, anteontem tivemos Thiago Almada como titular na Argentina, sendo substituído no intervalo, no empate em 1x1 com a Venezuela, porque o campo estava muito pesado, um jogo muito físico e o Thiago Almada é um jogador muito leve. Não deu para avaliar a participação do Thiago Almada e de vários jogadores, porque realmente o campo não estava no estado mais adequado. O Savarino pela Venezuela jogou 58 minutos no empate em 1x1 com a Argentina. Tivemos o Gatito Fernandes não tomando gol mais uma vez com a seleção paraguaia. Empate fora de casa na altitude de Quito, 0x0 com o Equador. Terceiro jogo seguido, Gatito Fernandes então sem ser vazado pela equipe paraguaia. E aí vimos na seleção brasileira, os jogadores do fogão decidindo, o Brasil perdia por 1x0 para o Chile, Igor Jesus empatou, Luiz Henrique virou para o Brasil já no finalzinho com um belíssimo gol. Show de bola, porque estou trazendo novamente algo que todos já sabemos. Para falar também do Bastos, que ontem atuou pela seleção de Angola na vitória por 2x0 sobre Níger. Níger, Bastos voltou à seleção angolana na data FIFA anterior. Vitória por 1x0 sobre Gana fora de casa, vitória por 2x1 sobre o Sudão em Angola, com Bastos titular nas duas partidas. Ontem novamente, o zagueiro do fogão foi titular, vitória por 2x0. Bastos então sendo muito importante para a seleção angolana nas eliminatórias da Copa das Nações Africanas. E aqui eu começo a falar sobre a dupla de zaga do fogão para o jogo com o Criciúma. Porque na terça-feira, dia 15, Bastos voltará a jogar por Angola contra a Níger. E dessa vez, fora de casa. Então já vai viajar lá no continente africano e depois volta ao Rio de Janeiro. E o jogo com o Criciúma? 18 de outubro, sexta-feira. Pouco tempo entre a partida de Angola contra a Níger e o jogo do fogão contra o Criciúma, no dia 18, no Maracanã. Então Bastos, com viagens longas, pode ser preservado. E para isso, o Botafogo contratou, na segunda janela do futebol brasileiro, o Adrielson, porque tem um bom nível, conhece o clube, a torcida e pode ser um ótimo substituto. Com Bastos, descansando, visando a partida da quarta-feira, dia 23, contra o Penharol, primeiro jogo das semifinais da Libertadores, no estádio Newton Santos, e visando a sequência da temporada pelo fogão, o Adrielson pode fazer o lado direito da zaga, com o Barbosa fazendo o lado esquerdo. E se o Barbosa tiver que ser preservado em algum momento, o Adrielson pode fazer o lado direito da zaga, com o Bastos fazendo o lado esquerdo, como já fez muitas vezes na carreira. Então não cai tanto o nível da zaga do Botafogo com a entrada do Adrielson. Quando necessário, foi titular e muito bem contra o Fluminense, na vitória por 1x0, gol marcado por Luiz Henrique. Então eu acredito que o Adrielson possa vir a ser titular na partida da sexta, dia 18, contra o Criciúma, com o Bastos voltando normalmente à titularidade, contra o Penharol na semifinal da Libertadores, quarta-feira, 23 de outubro, às 21h30, no Newton Santos. Galera, e o Botafogo está dando visibilidade a muitos jogadores de qualidade. Eles estão aqui dando resultados esportivos. O Botafogo na semifinal da Libertadores, o Botafogo líder do Campeonato Brasileiro, disputando dois títulos importantes em 2024. E os jogadores também, com essas campanhas muito legais, são valorizados, são vistos, vão para as seleções. Então, Igor Jesus, na única chance que teve, não era uma chance exatamente clara, ele transformou em gol contra a equipe do Chile. Luiz Henrique entrou bem mais uma vez, fez um golaço para virar a partida para a seleção brasileira. É claro que os olhos dos grandes clubes do futebol europeu estão voltados para Igor Jesus e o Luiz Henrique. Eu dizia aqui no início da implementação da SAF, o gol custa caro, tem que contratar centroavante de qualidade. E o Botafogo paga um ótimo salário ao Tiquinho Soares, não pagou uma grana tão alta ao Olimpiakos para tirar o Tiquinho da Grécia, mas paga um ótimo salário para ele, certamente paga um ótimo salário também ao Igor Jesus. O Tiquinho foi muito importante num período bom aqui no Botafogo e pode voltar a ser. Eu não descarto jogador de qualidade no Botafogo, entendo que parte da torcida possa estar com o pé atrás com o Tiquinho Soares, possa estar chateada com ele, mas eu acredito no Tiquinho Soares melhorando com a camisa do Botafogo novamente. Pode ser nesta temporada, espero que seja, pode ser mais à frente, mas eu acredito na volta por cima do Tiquinho Soares, que fez um gol importantíssimo, por exemplo, falei aqui recentemente, contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, vitória por 1x0. Mas quem está arrebentando, quem está jogando muito no Botafogo e fazendo gol na Seleção Brasileira hoje, Igor Jesus. E o gol custa caro, agora isso é bom? Para o Botafogo, que buscou o Igor Jesus lá no Xabab Al-Arli dos Emirados Árabes, em fim de contrato, esperou a reta final do contrato do Igor Jesus lá nos Emirados. O jogador veio sem que o Botafogo tivesse que pagar transferência, então o Botafogo pôde até colocar um valor mais alto, mais robusto, como a gente fala aqui no canal Fabiano Bandeira, no salário do Igor Jesus. E antes mesmo dele entrar em campo com o fogão, porque ele já estava fazendo muitos gols, dando assistência e jogando bem lá no Oriente Médio, chegou proposta ao Botafogo para que o Igor Jesus pudesse ser vendido pelo Glorioso. John Textor perguntou ao scout, o scout falou, jogador que tem potencial para a Seleção Brasileira. John Textor então disse, segundo o Alessandro Brito, lá no podcast da Botafogo TV, então o Igor Jesus tem que jogar no Botafogo. Mas agora ele está muito bem com a nossa camisa e fazendo gol com a camisa da Seleção. olhares internacionais. Como o gol custa caro, o Botafogo espera receber um valor muito alto pelo Igor Jesus numa futura e possível, aliás, provável, muito provável, transferência do atleta para o velho continente. Ontem, notícias que chegaram da Inglaterra. Clubs da Premier League querendo levar o Igor Jesus. No Fogão Nets tem uma notícia dando conta de que o Botafogo espera receber até 250 milhões pelo Igor Jesus. 250 milhões, galera. Quando a SAF foi implementada, o John Textor tinha a obrigação de colocar no Botafogo, em alguns anos, 400 milhões. Com um jogador, ele pode fazer uma venda de 250 milhões. Então eu espero que o Botafogo ganhe títulos em 2024. A gente torce muito por isso. A galera querendo e comprando a ideia. O Botafogo buscando as conquistas, buscando os canecos. e depois, provavelmente, o Igor Jesus deve sair do glorioso. Acontece, mas o Botafogo tem que se precaver, tem que trazer outro jogador de qualidade para a posição. Minha esperança, Igor Jesus, se tiver que ser negociado, saindo do Botafogo no meio do ano que vem, até porque se ganharmos uma ou duas taças, espero, repito, ganhar as duas, em 2024, teremos coisas a serem disputadas no primeiro semestre de 2025. Então, uma esperança para que o Botafogo vença e que o Igor Jesus fique, pelo menos, até o meio do ano que vem, porque se iniciará a nova temporada na Europa no meio do ano que vem. Até para a adaptação do atleta é mais fácil. Tudo bem que o Igor Jesus se adaptou muito bem, rapidamente ao Botafogo, se readaptou rapidamente ao futebol brasileiro. Galera, então vamos torcer muito para que dê tudo certo esportivamente primeiro, financeiramente e economicamente, depois para o nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas, que já comercializou 35 mil ingressos para a partida contra o Criciúma no dia 18, sexta-feira, às 20h, no Maracanã, com os sócios. Hoje, a partir do meio-dia, venda iniciada para o público geral pela internet. Segunda-feira, depois de amanhã, dia 14, venda para o público geral nos pontos físicos. General Severiano estádio Newton Santos. Vou falar rapidamente sobre o Jefinho, mas antes, alguns recados importantíssimos aqui do canal. Galera, recentemente, tivemos dias com vídeo, mas sem live, sem a redação do Bandeira, como ontem. Tivemos dias com live, redação do Bandeira, mas sem vídeo. e ontem, vocês puderam perceber, tivemos a estreia do meu grande amigo, o excelente comentarista, muito bom jogador de futebol também, Vitor Monteiro, no que agora eu chamo de pauta, aqui no canal, Fabiano Bandeira. O que acontece? Eu, desde que voltei de viagem, estou estruturando o canal, aqui trabalhando, nos bastidores, mas é algo que não é visto por vocês, e é difícil, demanda tempo, trabalho, empenho, estudo, tudo isso, então, eu estava observando aqui o melhor cenário, ontem nós tivemos a estreia do Vitor Monteiro. Sábado e domingo, geralmente, vídeos pela manhã, gravados por mim, dia de semana, galera, de segunda a sexta, aquele programa pauta com o meu amigo Vitor Monteiro, entre 10, 11, 11 e meia, porque a gente grava, faço uma edição rápida, e posto, com informações, opiniões, análises a respeito, do Botafogo, ontem tivemos 42 minutos de papo, não vai ser sempre assim, a ideia é fazer entre 20 e 30 minutos, mas ontem era a estreia, então, de segunda a sexta, vídeo pela manhã, uma troca de ideia, com informações, análises, opiniões, com o meu amigo Vitor, na parte da tarde, sempre, redação do Bandeira, ao vivo, geralmente, às 15h30, 15h45, mas agora, a ideia é deixar, então, tudo pronto, para que tenhamos as lives, todos os dias, pelo menos, durante a semana, terça-feira que vem, vamos ter que mudar o horário, porque eu vou estar no podcast, do ex-zagueiro Fernando, que participa muito bem, lá no Donos da Bola, na Band, então, às 15h, terça-feira, estarei no Storycast, lá do Fernando, para participar, trocando uma ideia, falando muito a respeito, da minha vida, jornalismo, no futebol, Botafogo, e muito mais, então, terça-feira, mas, geralmente, as lives, na parte da tarde, durante a semana, e a ideia é fazer, mais um vídeo, ou na parte da noite, ou entrando, durante a madrugada, mas sendo gravado, durante a noite, beleza galera, uma grade completinha, aqui no canal, Fabiano Bandeira, pauta pela manhã, na parte da tarde, live, redação do Bandeira, e na parte da noite, ou madrugada, mais um vídeo, complementando a programação, é claro que o futebol é dinâmico, várias vezes, acontecem coisas que fogem, da nossa alçada, então, poderemos ter live, a qualquer momento do dia, eventualmente, poderemos ter um vídeo, a qualquer momento do dia, eventualmente, poderemos ter dias, com vídeo pela manhã, sem a participação do Vitor, mas eu estando aqui, essas coisas, são observadas, no dia a dia, mas, a ideia é ter, essa programação aqui, com vocês, e vou estruturando, cada vez mais o canal, para trazer, mais novidades, importantes, beleza galera, o Jefinho, foi visto treinando ontem, aparentemente, sem limitações, informação, do jornal extra, ele não joga, desde maio, e pode aparecer, para contribuir, com o Botafogo, na reta final, da temporada, de 2024, vai ser importante, principalmente, pelo estilo de jogo, do Arthur Jorge, o Jefinho, é um jogador, habilidoso, que vai para o um contra um, atua mais, pelo lado esquerdo, mas, pode vir da esquerda, para dentro do campo, dando espaço, para o lateral subir, e então, fazer o que faz, claro, com outras características, e com, menos, brilhantismo, podemos dizer assim, que o Thiago Almada, mas o Jefinho, pode participar, justamente, para dar um fôlego novo, ao Botafogo, um segundo tempo de jogo, para dar, um ânimo, ao Botafogo, num jogo mais difícil, que o Glorioso, não esteja conseguindo, atacar da melhor maneira, pode ser titular, em partidas importantes, na reta final, por que não, dependendo do calendário, dependendo, de como o Botafogo, vá se programar, visando Libertadores, e Campeonato Brasileiro, então, é muito bom saber, que o Jefinho, está treinando bem, perto do retorno, Eduardo, também, muito perto, de vestir novamente, a camisa do fogão, vai ser importantíssimo, fiz um vídeo, recentemente aqui, falando, sobre nuances táticas, entendimento, do jogo, com o Eduardo, em campo, pode facilitar, até para outros jogadores, e o Botafogo, tendo na reta final, então, reforços internos, e muito bons, Junior Santos, já entrou contra o Grêmio, foi preservado, contra o Atlético Paranaense, e deve ter, plenas condições, de enfrentar, o Criciúma, na sexta-feira, de enfrentar, o Penharol, na quarta-feira, dia 23, jogadores, que estavam machucados, muita gente, não lembrava, mas podem ser, importantíssimos, junto com aqueles, que estão, em plenas condições, galera, Copa a Serja, as notícias, não são boas, temos ainda, uma possibilidade, no dia 25, mas as notícias, não são boas, ontem, a Rádio Globo, enfrentava o SBT, eu titular, meu amigo, Vitor titular, mandávamos, na partida, no início, mas tomamos, um contra-ataque, como tomamos, vários contra-ataques, e tomamos, o primeiro gol, um a zero, para o SBT, eu no pivô, sendo marcado, por dois, um fixo, e um na sobra, recebi, um passe, do meu defensor, fingi que ia girar, para um lado, girei para o outro, dei o passe de canhota, e o Renan Moura, lá da Rádio Globo, fez um belo gol, chutando no ângulo, com a perna esquerda, e na jogada seguinte, eu senti uma fisgada, na panturrilha, tive que sair do jogo, não pude continuar, fiquei ali, à beira do campo, tentando dar aquele trote, para ver se dava, para entrar ou não, acabaria tendo mais problemas, na panturrilha, tive que ser preservado, como a gente fala, e logo depois da minha saída, 2x1 para o SBT, e o meu time se mandava ao ataque, tomava contra-ataque, se mandava ao ataque, tomava contra-ataque, fazia um gol, tomava um gol, logo depois, infelizmente, derrota pesada, 7x3 para o SBT, que tem um bom time, mas não um time tão melhor, ou até mesmo, melhor que o nosso, da Rádio Globo, perdemos, a ESPN venceu o GE, por 7x5, aumentou o saldo, e na última rodada, da fase de grupos, no dia 25, teremos, Rádio Globo, contra ESPN, a ESPN pelo saldo, joga pelo empate, para passar para as quartas de final, e nós da Rádio Globo, temos que vencer, e a Rádio Globo, vai pegar, passando, o primeiro do outro grupo, Cazé TV, favorita ao título, tem um time muito forte, mas futebol, é futebol, e tudo, pode acontecer, agora é tratar, a panturrilha, e tentar jogar, no dia 25, daqui a duas semanas, rodada da Copa Sérgio, do dia 18, foi adiada, pelo jogo do Botafogo, muitos jornalistas, muita gente, cobrindo, o jogo do fogão, líder do Brasileirão, contra o Criciúma, então a rodada, foi passada, para o dia 25, bom que eu tenho mais tempo, para me recuperar, e estar, apto a jogar, e fazer um bom trabalho, em campo, contra a ESPN, beleza galera, estamos muito juntos, espero que vocês tenham entendido, nova programação, aqui no canal, Fabiano Bandeira, vamos para cima, saudações ao Vinegras, aquele abraço, valeu, fui, fogo, Música, Música, аются, Música, Música, Tchau, tchau.